Desinformação, o que é isso? Que palavra é essa que você nunca ouviu e de repente aparece toda hora na sua tela, sempre em tom grave, ameaçador? Será que o mestre Augusto Nunes sabe explicar o que é desinformação? Olha, acho que até para um mestre o desafio é grande. Daqui a pouco a gente joga essa batata quente na mão do Augusto. Enquanto isso, Guilherme Fioza informa que fez o retrato falado do elemento. Diz aí, Fioza. O elemento é de alta periculosidade, de novo, o elemento é de alta periculosidade e está solta por aí. Todo cuidado é pouco. Atende pela alcunha de desinformação. Segue o retrato falado. Desinformação é cabeluda, muito feia mesmo, pecaminosa. Desinformação não é informação errada, nem duvidosa. Não é informação tendenciosa, não é boato, não é mentira. Se fosse qualquer uma dessas coisas, bastaria dizer informação errada, informação duvidosa, informação tendenciosa, boato, mentira. Mas não, nada disso descreve a coisa horrenda, malévola, hedionda que é a desinformação. E ela tem uma característica letal, que a difere de todas as tipificações anteriores. A desinformação é o que eu quiser que ela seja. Entendeu a gravidade? Então, traduzindo, tirem as crianças da sala. Desinformação é uma criatura mutante. Agora você percebe por que ela não pode ficar vagando por aí e precisa ser detida imediatamente? É uma criatura que pode ameaçar a democracia. E nós amamos a democracia porque, em nome dela, temos pintado e bordado. Quem não gosta de pintar e bordar? Pintar e bordar livremente, sem hora pra acabar, na cara de quem for. Ai, que delícia. Então, grava bem o retrato falado da desinformação. É um bicho feio, meio disforme, meio qualquer coisa, que ameaça a democracia, se eu disser que ameaça a democracia. Não é maravilhoso? Desculpe, não é terrível? Por isso é tão importante criminalizar a desinformação. Uma aberração dessas não pode viver em sociedade. E quem andar com ela tem que ter a cabeça cortada. Cabeça cortada no bom sentido, claro. Pra nós, democratas, tudo é no bom sentido. Ai, como é bom que seja infinito enquanto colhe. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos pra mais um react, mais um vídeo. Eu achei esse corte bem legal que eu vou trazer pra vocês. É um corte aqui do qualquer coisa, o nome do programa, né? Outra coisa, programa também da Revista Oeste. Eu não assistia por causa do nome, né? Mas, acabei dando muita ênfase ao nome e me surpreendi com o programa. É um programa muito bom. Augusto Nunes vai rasgar aí pra vocês, pra gente assistir. Jornalista brabo demais, um dos melhores que nós temos hoje no Brasil, né? Até porque o jornalismo brasileiro tá numa tirissa. É uma, não é mais jornalismo, né? É uma lacrolândia. Faz semelhança com a Acra, né? Isso mesmo. Eles estão mais ou menos nessa pegada aí. O negócio tá feio pra Rede Global, né? A tal da credibilidade já não existe mais. Vamos lá ver esse vídeo, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Então, criado pela UFF, você viu quantas disciplinas? Acho que o Fiusa resumiu, fez o resumo da ópera. Desinformação é você discordar de mim. É isso. É simples como a definição do... Um dos achados do grande Milão Fernandes, né? Ditadura é quando você manda em mim. Democracia é quando eu mando em você. É o que eles estão dizendo. Democracia é o governo não ser contestado. Porque se você contesta a desinformação, ou em resumindo mesmo, não há oposição. Não pode haver. No caso de um governo, não tem oposição. Você, Augusto, que conhece a língua portuguesa como poucos, essa palavra precisava ser criada? De onde saiu? Como o Fiusa disse, parece que foi algo feito em laboratório. É, porque a gente tem, quer dizer, usualmente, sempre que a gente quis apontar que alguém estava mal informado, ou que uma informação era tendenciosa. Cansamos de viver isso no jornalismo, né, mestre? Informação tendenciosa, duvidosa, ou uma plantação, ou uma mentira, etc. Nem fake news era preciso. Fake news. Nunca precisamos desse... Fake news é mentira de frac, né? É mentira de frac. É mentira poliglota. Eu trabalhei, eu trabalho há muito tempo com imprensa, nunca precisei dessa palavra. O que havia era o seguinte, você publicava alguma coisa errada, mentirosa, errada, você erra de boa fé. Não existe a possibilidade de você publicar um jornal, uma revista sem erros. Erros gramaticais, um erro de informação, isso acontece. Impossível você ter a publicação perfeita. Agora, se você faz essa coisa de boa fé, ou comete um erro de boa fé, peça desculpas que quem julga é o ouvinte, é o telespectador, é o leitor. Se você mente deliberadamente, quem é que vai resolver esse problema é o próprio leitor. Quem fecha, historicamente, quem fecha uma publicação, o que fecha uma publicação é o abandono dos leitores por perda de credibilidade na publicação. Só isso. Não é governo, não é anunciante, isso é tudo lenda. As publicações, elas crescem e morrem pela eficiência ou pela ineficiência. Quando mentem, acontece o que tem acontecido no Brasil, com velhos órgãos de imprensa. despencam. Não é porque a tecnologia avança muito, não. É porque traíram os leitores. E você tem leitores diferentes para cada veículo. Qual desinforma? Eles estão negando a existência de opiniões. É uma verdade só. Mestre, até queria que a Nívia entrasse na conversa, porque ela nos trouxe outro dia uma proposta de pauta, que era a imprensa, no caso era uma matéria do Globo, mas não era só o Globo. Eles vêm com uma espécie de uma cartilha, dizendo o seguinte, criticar o governo durante a tragédia das existentes no Rio Grande do Sul, configuravam uma narrativa anti-estatal. E cunharam essa expressão para transformar o que sempre foi o bom e velho exercício da crítica democrática ao poder, e que a imprensa sempre foi o principal elemento, principal veículo para o exercício dessa crítica, o próprio Globo, na época, no caso, trazendo essa expressão, né, Nívia? É, agora a gente não pode nem criticar mais a ineficiência do Estado, né, Augusto? Não é criticar um governo específico, a gente está falando do Estado. Estado. Não pode mais, porque é uma narrativa anti-estatal. Gente, desde que o mundo é mundo, todos nós criticamos, né, pagamos impostos, não temos o devido retorno, o Estado é ineficiente. Mas é evidente. É, é só falar o óbvio, mas parece que precisamos falar o óbvio. Meu Deus, eu nasci numa família de políticos, aí você tinha eleição, meu pai participava de eleições a cada dois anos, né, Brasil, faz muita eleição e isso é que faz o governo achar que é uma democracia, tá vendo? Porque a Venezuela faz muita eleição, né? E olha aí, eleição era o seguinte, você tinha um momento de polarização, troço que se fala tanto hoje, os adversários se atacavam, alguém estava desinformando, na cabeça, segundo o governo. É, uma defendia determinada posição, a outra defendia a outra, se escolhi ponto final. E durante o governo, os vereadores, durante o governo do prefeito, os vereadores de oposição continuavam se opondo e se ele escolhia uma política pública, como fala agora o governo, você não pode discordar de políticas públicas. quem, os vereadores da oposição discordavam e na eleição seguinte se resolvia isso. O Brasil era mais simples, né? Mais primitivo e mais simples. Agora, fica evidente que você, que é o governo, não quer, o sonho de todo governante é não ter oposição. Então, você, se você aplicar essa frase, essa definição usada pelo governo, pela Advocacia Geral da União, que cunhou essa frase, não pode criticar a política pública porque isso prejudica a governabilidade, portanto, a sociedade. E no carro, naquele caso, o socorro às vítimas. Meu Deus, pode aplicar isso aí, entrega para um governante cubano, que é tudo que ele quer. Cuba é assim, tem jornais e revistas que tinham uma coisa ótima, só dizer que o governo era excelente e noticiava a chegada de delegações da Coreia, do Norte, na primeira página. É esse o jornal que todo governante sonha. Este governo está explicitando isso. Então, se eu não quero que discordem de mim, é que eu sou autoritário ou estou defendendo a democracia? Eu nunca vi, eles querem a democracia sem opinião contrária. Agora, mestre, o governo quer, todo governante quer. Agora, o dramático é a imprensa aderir e fazer essa vontade do governo. Não vem da própria imprensa essa ideia, né? Essa narrativa anti-estatal é demais, né? O general Costa e Silva, quando era presidente, ele foi ao Jornal do Brasil para almoçar com a Condessa Pereira Carneiro, que era a dona. E ele foi o único que foi sincero e não usava essas palavras de fake news, nada, nem vamos explicar o que estamos fazendo. A senhora não sabe, mas é o seguinte, para resumir também. Conversa é boa. Eu falo demais, me interrompam, por favor. Não, queremos ouvir lá. Até aqui está muito pouco. A Condessa Pereira Carneiro falou, olha, presidente, nós, como o senhor vê, o Jornal do Brasil faz uma crítica construtiva. Quando a gente discorda do governo, é crítica construtiva. Ele falou, Condessa, eu não quero saber de crítica construtiva e tal. Eu quero a coisa a favor, eu quero a notícia a favor. Então, ótimo, deixou claro. Quando veio o ato institucional número 5, era assim, não é para dar nada que desagrade ao governo. É mais fácil você entender essas coisas do que você ficar ouvindo essa conversa mole de desinformação, tal, 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 tal. Tá bom. Então, você acha que quem apoia o governo não mente. Vai todo mundo se informar com a revista Carta Capital para ver se fica satisfeito. Por enquanto, tem 15 mil exemplares, oficialmente. Na edição virtual, tem menos de mil que recebe verbas do governo. Vai procurar a verdade lá. O leitor não quer babar de marmanjo. O eleitor também não. Eles querem explicar. Vem, apoia esse governo porque ele é bom. Quem faz isso é a Venezuela, é Cuba, é regime autoritário. Receita certinha para censurar. Pois é. E, Adriana, nesse caso, por exemplo, o governo tentou intimidar com a complicidade de veículos de imprensa aquela tentativa de entender o que estava acontecendo no resgate, nas tentativas de socorro no Rio Grande do Sul, inclusive na retenção de caminhões que estavam levando ajuda. E, de fato, houve retenção com cobrança de multa, inclusive, por excesso de peso, etc. Isso, de fato, aconteceu. Não foi disseminado, provavelmente, mas houve casos em que isso aconteceu. Isso foi comentado. Isso foi flagrado, inclusive, por uma emissora. Existem imagens e a emissora até deletou o vídeo porque causou uma... Meu Deus, foi flagrado. Mas isso é um fato. Qual é o problema? Não, eu só queria lembrar. Foi isso para a própria entidade, o próprio órgão aí que determinou que controla. Isso confessou que houve. Eu só queria lembrar que isso foi usado, né, Adri? Isso foi usado para se encaixar nesse... tipificar como desinformação. Ou seja, olha qual é a intenção do uso da palavrinha pecaminosa. Não é verificar se a informação é correta ou equivocada, porque aí tem várias formas. Criam o palavrão, desinformação, você desinformou. Contou a gravidade. É, você desinformou. Você é horrível. Você é uma vilã. Você não tem apreço pelas vidas humanas. Você desinformou. Então, assim, a desinformação como um estigma. Não tem nada a ver com língua portuguesa, com significado. E, nesse caso, usaram este, né, esta notícia que circulou inicialmente pelas redes, né? Sim. Porque é isso. Os veículos querem se oficializar, a gente lamenta, é problema deles. Mas existe a circulação da informação que não é oficial, que está livre nas redes. E aí, quando apareceu essa questão, olha, tem que deixar o caminhão passar, não sei o quê. Veio o peso do Estado em conluio com veículos de comunicação para dizer que as pessoas que estavam difundindo isso eram criminosas, querem criminalizar, inclusive, fake news, para transformar em criminoso aquele que fala livremente sobre qualquer assunto. Cinco anos de prisão, inclusive. Augusto, só repara nessa foto desse centro de combate à desinformação que a gente exibiu há pouco, que é o UFF. Bom, pessoal, é isso aí. Se você chegou até aqui e ainda não deixou aquele likezão e puder estar dando essa força aí para a gente, vou agradecer muito. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Por algum motivo não sabível. A plataforma começou a não mostrar os nossos conteúdos nessa última semana. Mas, se Deus quiser, já já volta à normalidade. Então, se você quiser contribuir com a gente aí para engajar novamente o nosso canal, deixe aquele likezão. Se ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino e vamos esperar aí os próximos capítulos dessa novela, né? O centro integrado, não sei das quantas, da desinformação ou careca, saiu de um lugar e criou outro do mesmo jeito, para que ele possa ainda estar no controle, né? Simplesmente isso. Ele não vai sair do controle. Ele quer continuar no controle. Os outros têm medo de assumir o risco que ele assume, né? Ele não tem medo. Mas os outros têm. Não, não vou mexer com você, não. Porque se isso aí azedar lá na frente, vai dar ruim. Vai dar ruim para mim. Vai dar ruim. Pode dar ruim para minha família. Pode dar ruim para muita gente. Então, muita gente não quer assumir esse BO todo. Já que está nas costas dele. Já que ele assumiu lá atrás, né? Então, o pessoal quer que ele assuma aí também para cada um fazer ali a sua função e o BO pior, mais pesado. Ficou nas costas do careca aí e ele assumiu de novo, né? Corajoso. Se ele não fizesse isso, ninguém iria fazer também. Porque essas outras pessoas encapadas aí sabem que isso aí é um negócio perigoso, né? Existe risco. E precisa também de ter coragem. Uma coisa a gente não pode negar. Ele é muito corajoso. Ele é muito corajoso, viu? É admirável aí. É o que ele consegue fazer, né? É para qualquer um, não. Mas a gente espera que as coisas comecem a se encaixar, principalmente a partir de novembro, né? Que o homem vai entrar de volta. A probabilidade é muito grande, né? Estava olhando o negócio da condenação do Donald Trump. É um negócio sobre mil novecentos e bolinhas, cara. Poxa vida, eu estava achando que é. O Bolsonaro falou, né? Mil novecentos e bolinhas. Estava achando que é alguma coisa atual, algo de agora, né? Que ele fez por agora. Mas não. É coisa antiga, pixo. Meu Deus do céu, esse povo aí, eles não cansa mesmo de perseguir, né? Eles não acham os podres que eles querem achar que eles têm de montão, né? Só que são defendidos pela imprensa e pelo resto aí dos quadrilheiros, né? A gente sabe que eles têm o poder a comprar geral e acaba comprando. A única escapatória deles é essa, né? Esfalcar o lugar que eles estão no comando. No caso, esse lugar que nós vivemos aqui. Para apagar mídias, entre outras pessoas. Para essas pessoas não falar a verdade e sim falar a favor deles, né? Porque o que esse bidem aí tem de B.O. Então, hum, não está escrito que lançou de B.O. desse bidem aí. Se fosse o Trump ou o Bolsonaro da vida, coitado. Não ia conseguir dormir em paz. Bagaceira que esse jornal ia jogar para cima deles, né? Ia bater de noite, 24 horas. Não ia ter nem madrugada, né? Sem bater. Ia bater até de madrugada, 24 horas. Igual fazia no Bolsonaro, né? A gente dormia e acordava escutando a voz do jornalista falando Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro. A gente já não estava igual o Július, né? Não ouvia mais as notícias. A gente só ouvia Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Pensou que eles amavam o homem de um jeito que não conseguia tirar o nome do homem da boca. E aí a gente está aí com esse barbudo que já deixou um rumbo aí de mais de um filhão. A gente não sabe aonde vai parar isso. A gente não sabe aonde vai parar isso.